Olha o que aconteceu aí esse caso, presta atenção, a divisão anti-sequestro, a polícia civil libertou a influenciadora digital India Marley e também um amigo dela. Eles eram mantidos reféns por bandidos gêmeos. Era um crime em família. O Leonardo Aque preparou a reportagem, vamos ver. O alívio de... É importante esclarecer que esse tipo de ação criminosa é frequentemente monitorada pela delegacia anti-sequestro. Os criminosos, inclusive, já respondem a outros procedimentos de investigação policial por essa modalidade, inclusive um deles com mandado de prisão expedido pela justiça.